Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Aymoré, o Banco Real, o Banespa, tudo ligado ao Santander. Fiquei devendo no passado nessas instituições e hoje o Santander fala que eu não posso mais ter crédito. É o fim realmente? É sobre esse assunto que iremos falar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal vêm me falando, Leandro, eu fiquei devendo para o Aymoré no passado e o Aymoré foi comprado pelo Santander. Fiquei devendo para o Banco Real, que também foi comprado pelo Santander e também pelo Banespa. Nessas três instituições existe alguma coisa diferente uma da outra. Vamos falar então do Santander e o Banespa. Quando o Santander comprou o Banespa, muitas pessoas tinham crédito, cartões e por aí vai. Ficou devendo. O Santander puxava a conta da pessoa para o Banco, transformava em Santander e aquela diga vinha junto. Porém, as pessoas do Banespa ainda conseguiram, pelo sistema do Banco Santander, diversificar os produtos. Então, quando você ficava devendo com o Banespa, e isso a Banespa trazia a conta para a sua carteira, não teve aquele impedimento que ela trava, ou aquela chave que eles falam que é a lista negra do banco para os clientes do Banespa. Já o do Banco Real e do Banco Emoré, aí sim tiveram grandes problemas. Quem ficou devendo Banco Real, Van Gogh ou Varejo, do Banco Real, as pessoas, alguns até hoje, não conseguem crédito no Santander. Por quê? Porque existe a lista, que é aquela tal lista negra, que ficou com o seu CPF, com um sistema impeditício. O seu CPF ficou com uma trava interna no banco, do Banco Real. E aí, quando você vai em alguma agência do Banco Santander para abrir uma conta, ou pedir um crédito, ou pedir um cartão, ele fala que você não pode ter crédito com o Banco, devido, no passado, você ter tido problemas com o Banco Real. Aí você se pergunta, mas ele não foi com o Santander, foi com o Banco Real. Só que o Santander comprou a carteira, e aí trouxe todas as informações para dentro da sua base. Porém, também, existe uma saída para isso. Mas muitos gerentes de agências pequenas, ou do interior, não têm interesse em querer ajudar o cliente. Aqui em São Paulo, algumas agências também fazem isso, falam que não pode mais. Quando pega um gerente bom, ele vai, ele passa o seu caso para a central, informa, a central devolve para o gerente uma súmula, e informando para o gerente que se você pagar a diferença X valor, que você estava devendo lá atrás, volta ao normal. Você devia, no Banco Real, R$ 1.000. E aí você deixou passar anos para pagar, você pagou R$ 500. Se você pagar a diferença, que é os R$ 1.000, mesmo que o gerente isenta os juros, você quitou a dívida do Banco Real, como o Santander. E aí esse gerente, ele faz, pede para você cinco dias, ele espera cinco dias, baixou do sistema, não consta mais nada, a trava some, e aí o gerente abre para você. Muitos que fazem isso para você, são gerentes que estão precisando de bater meta, ele sente confiança no que você está dizendo, e aí ele pega o seu caso, e ele briga por você. E tem gerentes que falam que você não pode mais ter conta no banco, nem crédito, ou ele fala que você pode abrir conta, mas não terá crédito. Então tem esses dois tipos de gerentes do Banco Santander. O normal é ele fazer uma súmula, passar para frente, pedir para você, para o Central, para o Central, passar as informações e tentar te ajudar. O Banco Amoré se torna um pouco mais difícil, porém não impossível. Quem ficou devendo o Banco Amoré, financiamento, e não pagou, ou entrou com uma ação para reduzir juros, ficou com um bloqueio interno para o Banco. Nesses casos, é um pouco mais difícil. O gerente, ele sabe como fazer, porém a chance dele conseguir a defesa para você é muito pequena. Eu vi até agora, desses casos do Amoré, três casos, que foram satisfatórios para os clientes, aqui do canal 2 e um conhecido. Então, eu conheci três casos, onde o gerente fez a defesa desse cliente, conseguiu mostrar para a Central que o que ele fez foi de acordo com a lei, com os critérios da política interna do banco, e que o cliente não fugiu dos parâmetros que o banco busca. E aí, conseguiu salvar esses três clientes com o Amoré. Dois eram carro e o outro era financiamento. E aí, conseguiu tirar essa trava e os caras hoje têm cartão NIC, um tem o Elite no Select. Os três que eu conheço são do Select. E temos alguns amigos nossos, que estão também abrindo conta do Sanandé, com esse problema do Amoré. E o gerente pediu três meses para conseguir tirar essa trava da conta do cliente do nosso canal. Então, nós estamos aí vendo casos de pessoas que estão conseguindo com o Amoré, e outros não. Então, cada caso é um caso. Talvez o meu caso seja mais fácil que o seu. Então, pode ser que para um vai conseguir tirar essa trava do Amoré, e para outros não. Quem vai fazer a defesa para tirar essa trava é o gerente. O gerente vai pegar o seu caso, ele vai passar para a central, para o seu superior, e aí vai pedir a defesa. Tem casos que pode se envolver o regional do banco, o diretor do banco, para defender esse cliente. Porque o banco tem muito interesse em ter clientes bons. E se mostrar que você é um cliente de perfil, que vai abrir a conta no Select, por exemplo, não só para tirar crédito, e sim para fazer investimentos, com um sistema que você vai querer fazer um investimento, que você tem interesse com o banco, você ganha mais de 15 mil reais. Então, o banco tem interesse em você. Ele não quer você só para ter cartão de débito. Ele quer você para ter cartão de crédito, para ter chefe oficial, para ter limites. Resumindo, a história do cliente, a Amoré, a Real, a Mespa, está na mão do gerente. Só o gerente pode dar entrada para começar a tirar essa trava do seu caso. Agora, tem gerentes, principalmente no interior, que não sabe isso, não sabe nada, na verdade. Ele vai falar que não pode, que não tem jeito, que não é verdade. E nós sabemos que é verdade, porque nós temos casos aí comprovados. Tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje referente ao Banco Real Banisco e a Amoré, porque eu não consigo ter crédito. Vamos para os abraços, então. Hoje, um abraço vai para o pessoal do Paraná Londrina, pessoal de Bandeirantes, Cornélio Procópio, Iapucarana e Vaiporã. Um grande abraço para todos vocês, meus amigos paranaenses. Pessoal de Minas, Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba. O pessoal de Itaú, de Minas também. Um grande abraço para todos vocês aí. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Viva o Deus! 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 Viva o Deus!